No capítulo de hoje, Deus defende seu povo e o encoraja a se alegrar com a vinda do Messias. Além disso, são feitas promessas de vitória e de proteção por parte de Deus. Há dois versículos que têm ensinamentos espetaculares, além de outros. Um deles é o verso 8. Vamos tornar esse seu ensinamento bem pessoal. Da leitura de hoje. Primeiro, Deus promete acampar ao redor de você. Sabe o que isso significa? Significa que Deus estará perto para proteger você. Para que nada, nem ninguém surpreenda você com o mal. Deus quer estar perto de você para defender você o tempo todo. Segundo ensinamento, Deus está vendo com atenção. Ou seja, Deus está atento ao que acontece com a sua vida. E está atento. Sabe por quê? Porque Ele quer ajudar você. Lindo o versículo, não é? O segundo versículo bonito é o versículo 9. Somos convidados a nos alegrarmos porque a salvação prometida pelo Messias é certa. A salvação é real. Algumas pessoas perguntam, por que devo ler a Bíblia? Na leitura de hoje, temos algumas ótimas respostas. Porque nela encontramos esperança de salvação. Porque nela encontramos a certeza da presença de Deus conosco sempre. Amigo, amiga, Deus ama tanto você que quer acampar ao seu lado para estar perto de você a fim de ser o seu grande ajudador. Bençãos para você no dia de hoje.